E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sala 1604. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema onde muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm críticas. Hoje a gente vai falar sobre referências. Como funciona a referência no processo criativo, seja para estudar, seja para trabalhar? É certo usar referência ou eu tenho que fazer tudo de cabeça? Tem muita gente que acha certo, que acha de boa usar uma referência. Tem pessoas que dizem que não, que você tem que criar tudo da sua cabeça. Que questionam qual é o mérito de você usar uma fotografia para fazer um trabalho. Eu sou o Murilo e para discutir isso comigo hoje eu estou com o Luiz Kemeric. Opa, e aí, pessoal? E o Vitor Harmachuk. E aí, galera? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês acham disso? Como que vocês trabalham com isso? Bom, eu aqui como professor da escola de desenho, né? Chega muita gente que nunca aprendeu, nunca tinha tido experiência de desenhar e tal. E eu acho que estudar com referências faz parte do processo, certo? Principalmente para a pessoa criar aquela linguagem visual e entender o mundo que ela vê, né? Por exemplo, a gente vê certas coisas todos os dias, né? Tipo, por exemplo, tu é na rua, tem carro, certo? E aí tu pensa, ah, quero desenhar um carro. Só que tu nunca desenhou antes, certo? E tu nunca ficou olhando para aquele objeto com a forma de reter aquele conteúdo, certo? Tu olha, percebe coisas que tem detalhes e tudo mais. Mas se tu não desenha, tu não retém, né? E a mente humana tem... Isso é a minha percepção, né? Não sei, não é baseado em estudos nem nada, assim. Mas a gente não consegue reter uma imagem por muito tempo, certo? Na nossa cabeça. Acho que tem até alguns amigos que falam, que fazem exercícios para aumentar esse tempo da imaginação, ficar com aquilo na cabeça. Mas a verdade é que se eu ver um carro ali na rua e eu vim agora aqui 5, 10 minutos depois, eu vou imaginar esse carro de uma maneira diferente. Minha memória vai começar a alterar isso aí, né? É que a memória simplifica as coisas. É, exato. Ela adapta pelo que convém na hora, né? Então, estudar com referência de foto e tal, tu consegue pegar muito mais detalhes, né? Do que ficar simplesmente chutando uma coisa que tu acha que tu é daquele jeito. Então, até mesmo para o aluno que está começando, assim, se torna uma experiência menos frustrante, né? O aprendizado de arte, porque no caso ela vai ter aquele auxílio, né? Aquela referência em si vai dar certeza para ela se ela fez alguma coisa certa, assim, ou não, né? Eu acho que é importante isso. E até mesmo para você corrigir nesses primeiros passos, assim, de desenho. Eu acho importantíssimo. Então, eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. Só que uma coisa que eu percebo também, que tem que tomar cuidado, eu acho que é uma... Porque é sempre um equilíbrio, assim. Porque a partir do momento que você começa a criar, você tem que começar a absorver aquelas informações que você está observando, você tem que começar a absorvê-las de uma maneira tridimensional. O que acontece muito com a galera, eu conheço várias pessoas que começaram a estudar, fazer muito estudo de retrato, fazer muito estudo de imagem, cena e tal, só que eles olham tudo de uma maneira 100% pictórica, assim. E o que significa isso? É você olhar tudo de uma maneira bidimensional. Então, você pode só pegar, ah, aquela forma embaixo da árvore, ela é assim, ela é meio que uma coisa meio assim, e ela tem essa cor. Você vai conseguir reproduzir tudo pensando de uma maneira 100% bidimensional. É, você só está reproduzindo, você não está entendendo como aquilo funciona. Exatamente. Então, eu acho que o perigoso, e assim, você consegue resultados muito bons tendo uma visão 100% pictórica, só de reprodução, assim, né. E não é uma habilidade ruim de desenvolver, só que no momento que você vai criar, você precisa ter uma visão tridimensional disso. Então, eu acho que o estudo de referência é essencial, porque você tem que estudar como as coisas são, as formas, se acostumar com aquelas formas, se acostumar com aquilo. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que ter o estudo do desenho básico, ali, de você, por exemplo, ah, eu vou, que a gente faz na própria aula do Kemirit, ali, de, sei lá, vou desenhar um cubo atrás do outro, junto com essa outra forma, junto com essa outra forma, e você começar a entender isso, porque daí, isso daí já não é de observação, mas ele é uma coisa que você está tentando entender o espaço tridimensional no papel ali, ou na tela, né. Então, acho que tem que tomar cuidado, só para não ir muito... Eu conheço bastante gente que foi muito longe em pictórico, assim, e daí, quando ele vai tentar trabalhar com concept, o cara, tipo, ele parece que o trabalho está muito longe disso. Só para complementar o que o Victor disse, o lance não é só o lance do tridimensional, né, também. Muita gente gosta de fazer, nessa área que a gente está, fazer estudos de pintura digital, né, e daí eles vão lá com color picking, certo, e eles acabam não entendendo como o cor funciona, certo. Na verdade, eles só estão fazendo uma mímica do que seria aquela imagem, não seria exatamente entendendo aquilo, certo. Eu acho que daí eu já colocaria como dois tipos de estudo, que são válidos de fazer, só que você não pode ir 100% em cada um deles, né. Que seria você estudar uma referência, né, pegar uma imagem, você pensar naquela cena, na composição, na estrutura daquilo, e você estudar a referência como cópia, fazer uma cópia da referência, que seriam uns estudos bastante fazem de pintura, né, e de desenho de observação. É, uma coisa que eu faço, que é um estudo intermediário, que eu fiz muito, é você pegar uma imagem, reproduzir ela e modificar ela, sabe. Porque daí você tá, claro, sem color pick, né, pra você sempre tá, tipo, você tentando resolver aquilo, o color pick, pra quem não sabe, é aquela ferramenta que você, é o conta-gotas do Photoshop, né, que você aperta ali o alt, né, ou vai lá no conta-gotas e seleciona a cor, e vai pegar exatamente a cor que você quer ali da imagem. É, ele pega o pixel, né. O pixel. É, daí às vezes o pessoal se deixa levar por isso, e o que acontece? Na verdade, naquela mancha de cor tem vários pixels de cores diferentes. Mas sabe o que dá pra configurar pra ele pegar de uma área? É, eu não sabia. Tá ligado? É um... Você pode pegar pra ele configurar, você pode configurar pra ele pegar de uma área 3x3, ou 5x5, e daí se você clica numa coisa que tá naquela, naquela região, ele vai pegar meio que a cor média daquela área. Ah, massa, interessante. Que dica. E você, daí você começa a entender, tá, então se eu for modificar isso aqui, agora eu vou entender o espaço tridimensional, vou ter que entender o que que tá acontecendo essa imagem, aonde que tá essa pedra, aonde que tá essa outra, aonde que tá essa árvore, como que eu vou colocar uma coisa aqui embaixo, como que ela vai estar sendo afetada pela sombra e tudo mais. Então se eu for colocar um objeto ali dentro, eu vou ter que entender aquela imagem de uma maneira ainda mais profunda, né. Tipo, você vai ter que entender como aquilo ali tá posicionado no espaço. Eu acho um exercício massa. Tipo, fazer e depois tentar adicionar coisa ou modificar aquilo ali. Sim, e outra coisa que falam, dá referência, assim, mas eu acho que já que a gente tá usando o termo cópia, né, eu acho importante falar, eu tive um professor de pintura que ele me falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, que quando a gente vai estudar pinturas de outros artistas, certo, o que tu quer fazer não é copiar aquele desenho, certo, é copiar o processo, certo. Então quando tu começa a pensar como artista que fez aquilo, resolver como ele resolveu, ah, ele botou essa cor primeiro, daí depois tu botou essa outra, ele... Não você funcionar como uma impressora, né. Não funcionar como uma impressora, não funcionar como um scanner, né. Tipo, funcionar, tipo, como o cara funcionou, nas decisões dele, né. Aí que tu realmente tá entendendo uma cópia, fazendo um estudo de fato, né. Então isso foi um negócio, assim, um divisor de armas pra mim, pra quando eu estudava pintura, assim. Cara, eu dei muita... Eu fiz, assim, eu dei cagada... Eu estudei sozinho. É. Tipo, eu ficava vendo vídeo e eu não fiz muitas aulas com a galera, mas eu gostava, tipo, eu acho que dei cagada de fazer certo algumas coisas, sabe. É, é. Porque, por exemplo, quando eu tava estudando do Anthony Jones, que ele fazia um monte de live stream, assim, eu via as coisas dele e eu tentava realmente fazer exatamente o mesmo, tipo, seguir os mesmos passos que ele fazia. Eu não tentava só reproduzir o que ele fez. Não, sim. Sabe, eu tentava, tipo, fazer uma outra coisa, uma coisa minha, tentando seguir os mesmos passos dele. E eu batia muito a cabeça, porque eu não conseguia. E às vezes eu achava que eu conseguia, é muito engraçado, porque às vezes eu achava que tem coisas que eu mergulhava muito na época, que eu, nossa, eu falei, nossa, consegui fazer igual o Anthony Jones, assim. De hoje eu olho e penso assim, nossa, que vergonha, sabe. Ah, que interesse. Porque a sua visão muda, né. Sim, claro. Mas eu acho que realmente é muito legal você ter essa ideia do processo, assim. Exato, foi o que tu fez, né. Tu viu o processo dele, estudou o processo dele, não pegou a imagem final e tentou fazer um negócio igual. O que também não dá pra desmerecer também. É. Porque no fim das contas a gente inventa o nosso próprio processo, né. Isso faz parte. É, e mesmo você copiando, se você pega e copia 100% uma imagem, você tá aprendendo coisas. Sim. Você tá aprendendo, vamos dizer que você não usa o color pick ali, você copia e tenta reproduzir mesmo. Por mais que você reproduza igual uma impressora, tem coisas que você tá pegando, tipo, a cor ali que você tá escolhendo, você vai ter que acertar os valores, você vai começar a perceber, pô, tem um valor muito sutil aqui de um lugar pra outro, você vai começar a entender por que que isso tá acontecendo. Então também tem o seu mérito, né. Mas eu acho que tem que sempre tentar levar em consideração. Se você tá pensando em criar, levar em consideração tudo isso que tem por trás, além da cópia. Eu acho que uma coisa que vocês dois tem, que assim, pode divergir um pouco, é que o Kemenich, ele é professor de desenho e o Victor, ele é professor de concept art, né. Então o concept art tem a pontapartida de você, sem criar tudo, né, sem criar os seus mundos ali, os personagens. Então eu acho que vocês dois podem colocar, como que vocês dois colocam a referência nas aulas de vocês. Então assim, no fim das contas, acaba sendo a mesma coisa, eu mesmo tô fazendo o curso do Kemenich e assim, é que eu passo muito mais rápido pelo processo que ele passa de desenho, né. Mas uma coisa que eu tenho falado, eu tenho batido bem forte, assim, nessa tecla com os alunos, é que assim, se você quer, vamos dizer que eu queira ser um especialista em mecas, né. O que que você tem que meca são, né, os robôs lá, ele tem um monte de complexidade mecânica e tem um monte de coisa assim. Pra você gerar essas informações, você tem que ter na tua cabeça referência, sabe? Você não gera do nada. Primeiro, você nunca vai estar pintando sem referência, porque sempre você vai estar pintando a partir de alguma coisa que você já gravou na cabeça. E o que eu falo pra eles é assim, vocês vão fazer meca? Então, façam estudos de mecanismos, por exemplo, dobradiças, como que é as formas do motor, né, como que você... Porque depois que você pega e faz esses estudos, tem uma aula que eu falo só pra eles fazerem esses estudos de referência. Eu falo assim, galera, vocês vão só fazer estudo de referência. E deles fazem estudo de referência e eu reforço, né, tentando levar em consideração o volume disso, né, fazendo com formas básicas e tal, tentando gerar essas engrenagens ali, essas mecânicas. E daí, quando vocês forem fazer o robô de vocês, vocês vão ter na cabeça essas mecânicas, vocês vão ter na cabeça essas peças. Quando vocês forem criar qualquer coisa que vocês quiserem, vocês vão saber como juntar essas peças ali. Então, quando você vê um cara que nem o... Tem o Brian Sum, que faz muito robô, o próprio John Park, né, também faz muito meca. Quando vocês olhem esses caras, vocês veem que, cara, ele consegue juntar qualquer forma que ele quiser. Ele pode fazer um thumbnail totalmente aleatório, assim, né, o thumbnail é aquela forma básica no começo. Ele pode fazer de qualquer forma que ele quiser, ele vai conseguir juntar essas formas de uma maneira muito consistente, porque ele já viu muitas peças mecânicas, ele já viu muitas enganagens, ele já viu muitas coisas e quando ele vai juntar, fica tão... Coeso. Coeso e, tipo, ele passa tanto uma ideia de que aquilo poderia ser real, não é incrível. Porque ele tem um vocabulário, né. Porque ele já criou essa... Exatamente, esse vocabulário que ele absorveu com observação e com estudo de observação. Então, eu acho que na minha aula é bem nessa pegada. E se você vai fazer, sei lá, personagem, você quer fazer costume de personagem, você quer fazer roupa de personagem, cara, é a mesma coisa. Você vai ter que estudar dobra de roupa, costura de roupa, né, tipos de tecido e tudo mais. Que daí, quando você for montar o personagem, você pode montar a roupa que você quiser. Porque você já tem toda essa base de referência, né. É, na minha aula eu não foco muito em criação. Até tem uma semana que eu ainda não dei essa aula ainda, mas eu tô preparando ela pra fazer o pessoal criar um pouco. Mas, enfim, é mais um estudo de espaço, né. Tipo, a gente usa referências, muitas vezes uma referência bidimensional de foto e tal. Mas, como a gente entende o conceito de perspectiva e físico de espaço, a gente consegue usar aquilo como base pro que não deixa de ser, de certa maneira, uma criação, né. Tipo, toda cópia é um processo de recriação, né. Então, tá aí no meio dessa palavra esse processo, né. Mas é mais um estudo, assim. Tipo, eu tento expor os meus alunos com a maior quantidade de assuntos diferentes que a gente pode ter. Essa semana, na última semana, a gente estudou ossos, nós já estudamos tanques de guerra, já estudamos plantas. Então, eu tento criar no aluno, assim, até mesmo ter uma gama de assuntos diferentes, porque tem pessoas que fazem melhores um que o outro, né. Então, vamos deixar tão frustrante, assim. É, é um processo de construção do vocabulário pra depois o pessoal ir mais tranquilo pra um processo mais de design, né. Tipo, agora seria, eu poderia dizer, a aula que eu dou é uma alfabetização, assim, certo. E daí, a aula que o Vitor dá é uma utilização desse vocabulário, assim, certo. Eu, até o surgimento do meu curso aqui na escola se deve porque se via uma necessidade, as pessoas criarem um pouco esse tipo de... Tanto pro curso de ilustração quanto de curso. É, tanto pro Parolin também, né, do Real Monte também. Então, o pessoal chegava muito cru. Então, o que que acontecia é que esses professores, eles tinham que acabar dando uma aula que não era a proposta de aula, certo? Então, agora, comigo aí, estamos esperando aí. Apesar de que muita gente ainda pula a etapa. Ainda pula, mas... Por isso que eu dou a aula bem rápido, assim. Sim. Tipo, eu dou a aula disso bem rápido e a galera que eu vejo que tem dificuldade, eu falo, ó, ou você vai lá pra aula dele ou você estuda muito por conta própria esse negócio, sabe. Você estuda, faz esses exercícios, faz mil vezes esses exercícios. Sim. Porque você vai precisar. Sim. Você precisa. É, eu acho que ainda falando sobre o vocabulário visual que a gente cria, uma coisa que é legal é... A gente sempre... Vamos dizer assim, que você vai fazer um cenário medieval, você vai fazer um cenário sci-fi. Existem, no vocabulário de todo mundo, assim, o vocabulário visual, né, a gente vê filme, a gente vê transformers, a gente vê um monte de coisa. Existe um vocabulário do que a gente considera que é medieval. Ou existe um vocabulário do que a gente considera que é sci-fi. Essas características, elas vão ter que estar presentes, vamos dizer que eu vou fazer um medieval. Vai ter algumas características que elas têm que estar presentes ali pra gente identificar aquilo como medieval. Você não pode, sei lá, mudar totalmente o conceito medieval e falar assim, ah, não, esse aqui é o meu medieval. Não. E você tá fazendo uma outra coisa, entendeu? Você não tá passando a ideia de que é medieval. Então você tem que ter algumas características. Isso não só num conceito tão abrangente medieval, mas vamos dizer que você vai fazer uma casa. Uma casa, a gente identifica uma casa por ter porta e janela e um teto. É isso, são alguns elementos que a gente tem ali que identificam que é uma casa. Você fizer só uma bola, assim, no chão e falar, ah, isso aqui é casa de um ser helenígena. Tudo bem, dependendo do contexto você até consegue mostrar. Ah, mas se você for, assim, ninguém vai identificar isso de cara, assim, entendeu? Sim, pode ser um negócio totalmente alien no sentido de, tipo, não parece a referência humana. Isso, exatamente. Porque, no fim de contas, a gente tem a experiência humana, né? Então aí que entra a questão da referência, né? Tipo, tu coleta uma referência e digamos que tem que fazer uma casa sci-fi, certo? Mas tu sabe que alguém tem que entrar, daí, tipo, tu não vai dizer que aquela parede é, por exemplo, ah, não, aquela parede as pessoas atravessam. Não, não, não. Vai ficar muito fora da nossa realidade, né? Tipo, a gente não vai identificar. É, a não ser que tenha um público que goste disso, mas a grande parte das pessoas vai estranhar e não vai achar legal, até hoje, qualquer, pega Star Trek, Star Wars, o que que é mais de sci-fi? Uma porta é uma porta. Uma porta é uma porta. Tem coisa que a gente não pode sair demais, né? Sim, exato. A gente tem que ter, isso é, acho que parte é semiótica, né? Aquela coisa que a gente aprende no design, que é assim, existem formas que são referência pra todo mundo e elas são identificadas por todo mundo, por aquela cultura, sendo aquilo. Até dá pra citar o Arrival, a chegada, o filme. Ah, tá, não vi. Não viu? Mas você tem a nave que, tipo, eles tentaram fazer um negócio totalmente diferente, assim, sabe? Porque a nave é só um monólipo, assim, tipo de pedra. É. E eles chegam até lá, eles querem tentar entrar na nave, só que não dá, é tudo fechado. Ah. Até o momento que abre um buraco embaixo, você pensa, ah, beleza, tá ali a porta. Sim. Então acho que isso se aplica bem. É, ele precisa, às vezes no contexto você consegue, dependendo do filme, é legal você fazer uma coisa 100% alien, né? Dependendo da história. Até mesmo pra, no caso, eu não vi o filme, mas no caso eles querem causar estranheza. Querem causar. Então nesse caso eles não podem fazer um negócio, por tipo lá, uma janelinha, um pop-pitch e tal. Então não é tão alien, assim, certo? Eu acho que, eu vi até um vídeo do Fengzu, tem aqueles vídeos que tem lá no YouTube dele, e tem um que ele fala sobre a criação de um dragão, não sei se chegou a ver esse aí. Não. Que ele fala assim, que você tem que ter as características do que as pessoas consideram um dragão, sabe? Porque as pessoas têm que se identificar. Tanto, muitas vezes, e inclusive as produtoras, né, elas têm essa preocupação com o público que vai abranger. Então você quer que, às vezes, criança saiba o que aquilo é um dragão, e as pessoas mais velhas saibam o que aquilo é um dragão. Se você pegar e fazer uma parada, sei lá, um dragão com umas penas, que ele parece meio que um papagaio e tal, cara. E chamar aquilo de dragão. E chamar aquilo de dragão. Pessoal vai dizer isso. Não é um dragão. E falar, nossa, dragão é um idiota, assim. Sim. Então, tem muito isso, do público que você quer atingir e a clareza do design, isso é bem importante, a clareza da informação que você tá passando. É, e só pra, acho que, concluir essa parte, assim, da referência semiótica, né, tipo, tem gente que vê isso como um fator super delimitador, certo? Tipo, ah, não, mas daí tu tá me empodando, não sei o quê. É um fator delimitador mesmo, porque tu põe um briefing ali no negócio, mas, tipo, a questão do próprio dragão, cara, como treinar seu dragão, tem muitas informações e todos eles parecem dragões, certo? Sim. Tem características chaves, né, tipo, a pele do lagarto, asas. Formato da boca. É, até o formato da boca, às vezes, nem tanto, porque até, mas o Banguela, né, o personagem, o dragão principal, ele até é o mais diferentão, assim, né, acho justamente por dar esse ar de especial, né. É, às vezes você, porque às vezes você pode tirar algum elemento, mas não tem outro. Exato, é. Você tira, ah, ele não, a boca dele não parece tão lagarto, assim, mas só que ele tem asas, ele tem aquelas, aquelas cristinhas em cima da, sabe, de iguana em cima da, então, tipo, você tem, você consegue, ah, não, é um lagarto com asas, é um... É, é um lagarto com asas. É um bom bom árvore, ele tem um dragão. Exato. Um lagarto com asas. Agora eu quero saber a opinião de vocês, na referência, a influência que ela tem pra pessoa, ela construir o seu próprio estilo de desenho ou de pintura. Eu acho um tópico massa, assim, tipo, uma coisa que eu acho que é interessante sobre referência e que eu comento muitas vezes com a galera, assim, se você absorver sempre a mesma coisa, é dificilmente você vai sair daquilo, né, então, eu acho que estilo, eu vejo uma galera chegando, muita gente me pergunta a questão de estilo, assim, tipo, ah, como é que você desenvolve o seu próprio estilo? Não sei, cara, é você ser chato com o que você absorve, assim, é você ser crítico com o que você absorve, você, tipo, ah, não, eu gosto disso, então eu vou fazer isso, entendeu? Agora, se você, vamos dizer que, assim, você não tenta sair, você só gosta, você só vê as mesmas referências, você só vê o mesmo tipo de informação, só vê o mesmo tipo de filme e tudo mais. O consolo só é o mesmo tipo de mídia. De mídia, exatamente. Então, é difícil você sair disso, você não vai sair porque, né, batendo de novo na referência, a sua referência, a sua biblioteca visual, a linguagem que você aprendeu é essa, entendeu? Então, eu acho que, em partes, você desenvolver um estilo e o que tem isso a ver com referência é você ter uma certa personalidade, um certo critério na hora de absorver essas referências. Eu acho que muito do estilo tem a ver com personalidade, assim, sabe? É, tipo, você ser chato e ser criterioso com o que você tá absorvendo, o que você gosta e o que você não gosta. O que você não gosta, você joga fora. O que você gosta, você tenta trazer pra dentro do seu trabalho, assim. Eu acho que isso tem tudo a ver com referência e com o tipo de coisa que você absorve no dia a dia, né? Nesse caso, as referências também incluem outros artistas, né? Exatamente, falando também sobre outros artistas. Uma coisa que eu fiz quando... Eu ainda faço isso, pra dizer a verdade, mas eu faço de tempos em tempos, assim, tipo, quando eu sinto que eu preciso estudar um pouco mais, certo? Que é... Eu faço, tipo, um mural do que eu ando vendo e curtindo, certo? E é incrível, assim, como esse mural acaba mudando de ano em ano, assim, certo? E... Mas algumas características ainda se mantêm, certo? Por exemplo, os meus murais têm muita pouca coisa de rendering, certo? Quase nada, assim, desenhos super finalizados, ilustrações, assim, cartas ou coisa do tipo. É sempre mais aquele negócio, o largadão do concept ou um sketch rápido, assim. São os artistas que eu admiro, né? Mas, por exemplo, o que eu faço é justamente trabalhar nesse mural e daí com... Identificar essas características, certo? De, tipo, uma coisa em comum que tem em todos os meus artistas, eles dominam o perspectivo. Bom, então, aprender perspectiva pra ti é essencial, certo? Saber desenhar com o perspectivo. Por exemplo, daí tu começa a ver... Catar referências dos artistas que tu curte e tu vê lá que no processo deles, Todos eles modelam 3D, em alguma parte. Bom, então tu já sabe que caminho é seguir. Exato. E, que nem a gente tava falando antes da questão do processo, né? O próprio... Esse processo que tu vai estudar e vai se submeter, ele vai acabar definindo o teu estilo. Por causa das tuas referências, né? E as decisões que você... Uma coisa que determina muito o estilo é também as limitações que você tem, assim. Exato. E eu acho que estilo não é uma coisa que você tem que buscar... É um negócio que se desenvolve, assim. É uma coisa que se desenvolve, tipo, você tem que estudar, você tem que tentar chegar no que você gosta, no que você se interessa. Ah, que estilo que eu tenho, sei lá. Cara, isso daí vai dependendo do que, de onde você tá tentando chegar. E, assim, as tuas limitações, as coisas que você não quer aprender, não tem saco pra aprender, as coisas que você soluciona de uma maneira simples, de uma maneira mais elaborada e tal, tudo isso vai acabar determinando o estilo, assim, sabe? Você vê que tem vários artistas muito fodas, assim. Você vê, cara, esse cara usa sempre o mesmo tipo de iluminação. Ele usa sempre o mesmo tipo de paleta de cor. Ele usa sempre o mesmo tipo de formas. E isso é o estilo do cara. Só que, de certa forma, são limitações dele também. Sim. Entende? Porque são coisas que... São coisas que ele deixa de lado pra exaltar outros, né? Exatamente. Então, acho que tem muito a ver com isso. Sim. Tempo, né? Tempo que você fica em cima da pessoa criando isso. A gente falou bastante coisa sobre referência numa etapa de... Dentro de um espectro de estudo, né? De você estudar e você progredir utilizando essas referências como recurso. Agora eu quero entrar num campo mais profissional, assim, né? Onde que essas referências entram com relação a trabalho, a uma peça que você produz de... Como um freelancer, ou seja, pra empresa que você trabalha. Até tem algumas polêmicas, assim, no meio, que é o caso do Craig Mullins, que tem a história da pintura que ele utilizou. Acho que você pode explicar melhor, viu? Sim. Então, na verdade, foi uma coisa que foi um acidente, assim, basicamente, que aconteceu. Porque o Craig Mullins, ele produz muita ilustração pra produção, né? Ele produz keyframes. Os keyframes, né? Que são aqueles quadros que... São tipo aqueles... O clima, assim, né? O momento chave de uma produção visual, né? Isso, né? Animada, no caso. Tipo, cenas principais, assim, que você tenta reproduzir aquilo da melhor maneira possível, como que vai ser no filme. E são essas... Tipo um storyboard, né? Só que as partes chaves... Ele funciona mais como uma inspiração pra produção... Isso. É uma pré-produção, né? Exatamente, é uma pré-produção. Então, assim, pra fazer esse keyframe, ele utilizou um... Ele tava fazendo um mar lá, e ele utilizou um pedaço de uma pintura antiga, né? Uma pintura de mestre, uma pintura a óleo lá. E começou... E daí um cara na internet viu que era exatamente aquele mar, assim, e ele mostrou, ó, tá aqui os pedaços, o jeito que ele colou o mar ali, que ele colocou. Tá aí um cara chato, né? É, tem um cara chato. E daí a galera, várias pessoas, na época, começaram a, tipo, ah, nossa, porque o Greg Mines faz assim, isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é uma fraude. Mas aí... Daí a galera, assim, isso normalmente ocorreu mais no meio do pessoal que tava aprendendo, assim, porque o pessoal que já tá na indústria, eles não tão nem aí, inclusive, eles tão falando, meu, é normal, tipo, o Greg Mines faz o que ele quiser. Isso aí. E daí eles, é... Daí começou a morrer um pouco esse assunto, né? O pessoal começou a se acalmar e tal, porque eles viram que todos os ídolos deles estavam, né? Tipo, galera, vamos... Validando, né? E o Greg Mines voltou e depois falou, ó, a gente usa muito isso no processo. Esse foi bem descarado mesmo, esse foi, tava bem ali, eu usei exatamente o Omar no Photobash. E ele não era pra ter, ele acabou saindo junto com um monte de imagem, só que normalmente quando eu uso muito, assim, uma imagem, eu deixo só dentro da produção, não publico. Exato. E você acabou saindo porque saiu, foi sem querer. É. Né? Mas ele se desculpou por isso e tal, mas, tipo, cara, ele é o Greg Mines. E pra você usar aquilo, daquele jeito que ele fez, cara, tipo, sério, você pode xingar quanto for, cara, mas pra você conseguir usar aquele mar e integrar tudo aquilo ali numa cena tão foda, a cena que ele fez era muito foda com aquele mar. Tipo, pra você conseguir gerar aquela cena com aquelas fotos, cara, isso tem que ser muito foda. É que... A gente vai, inclusive, ver se acha ela por aí, porque acho que ele tirou do site dele, mas ela tá aí na internet. Sim. E outra coisa que vale ressaltar dessa polêmica que teve aí nesse meio, né? Cara, a intenção da imagem nunca foi ser uma ilustração original, certo? Nunca foi ser... Era só pra, exatamente, capturar o mood de uma produção, certo? Então, às vezes... Não era pra ser publicado, né? Não era pra ser publicado, né? Acabou colocado no portfólio, se quer dizer, né? Exato, tá fazendo uma colagem ali, certo? Do que tem que fazer esse efeito. Cara, eu imagino se fosse... Se o Greg Mines fosse fazer aquilo... Ah, não, isso tem que ser a capa de alguma coisa. Tipo, ele não ia deixar aquilo. Exatamente, ou no máximo, cara, no mínimo, ele ia pegar aquilo e ia modificar... É, e capturar o estilo, né? Exato. Mas, é... Mas o que... Acho que o que mais criou a polêmica, certo? Do... No meio... O pessoal mais estudante ali, era que... Eles se sentiram como assim... Tipo, eu não posso fazer isso e ele pode fazer isso, sabe? Tem um contexto pra tudo isso. E se tu quiser... Se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, tem um comentário muito bom que eu recomendo, que é... Everything is a remix, certo? Ah, sim. Esse documentário é ótimo, certo? É sobre criatividade, né? A gente vai colocar o documentário ali no post, certo? Só descer embaixo e clicar. E essa questão do... Da referência, né? Claro, a gente tá falando aqui só com a minha visão, né? Mas e a música, né? Visual. Tipo, DJs. Nossa, pessoal. Hoje a gente vira era dos DJs, certo? Mas eles não tocam, certo? Mas eles rearranjam os músicos. E o que difere um bom DJ num outro é o que se torna um músico um músico. É uma discussão assim, ó. Tipo, não caberia em três podcasts, certo? Aham. Sim. Mas aí o cara bater, querer diminuir o trabalho de Craig Mullins por causa de um negocinho lá, sabe? É. Já vamos falar em Death Punk? É. E assim, eu acho que o... E isso é muito comum na indústria. Você vê que, tipo, o photobashing é super comum na indústria. Quem é que pinta um céu hoje em dia, né? Exatamente. Cara, você vai pintar uma folhagem. Sabe? Por que você vai pintar uma folhagem? Tipo, você vai iluminar. Não é o que eles pagaram pra ter. Não é. E, inclusive, é um tipo de trabalho que não vale a pena em nenhum sentido, assim. Não vale a pena... Tipo, não vão te pagar por ter ficado desenhando cada folha. A produção não quer que você demore tanto tempo fazendo aquela folhagem pra ninguém é interessante. Então... E hoje, como a gente tem muita produção fotorrealista, né? Você pega jogo fotorrealista. Sim. Não é que nem antigamente era um monte de pixel e tal. Sim. Mas hoje é tudo fotorrealista. Você pega Uncharted. Você pega... Sim. Sei lá, batu field e tudo mais. Cara, você tem que mostrar com a pintura o que vai ser. Sim. O negócio. É, e daí que vai essa coisa até mesmo aprimorar a referência, né? Porque tu pega, por exemplo, uma foto, digamos... Eu não sei. O Uncharted se passa... Tem umas... No Tibet, né? É, acho que... Tem umas imagens do Tibet. Tá, mas como é que seria o Tibet do Uncharted? Isso. Com o level design. Com a história do personagem. O que que tu vai pôr aí no Tibet que vai ser... vai mostrar que esse é o Tibet do Uncharted, certo? Sim. Porque senão, por exemplo... Você pode só pegar um monte de foto do Tibet e você não precisa de concepcionar. Exato. Exato. Se não toda a produção de um filme que aparece em Nova York ia ser sempre a mesma Nova York, né? Ninguém ia desenhar mais nada, né? Na verdade, tem esse trabalho em cima da referência. Sim. Eu, inclusive, fiz aula com o carinha que é o Peter Morbacher, sabe? Não conheço. O Peter Morbacher é um cara que desenhou muito pro Magic e trabalha bastante com ilustração. Uhum. Então ele é um caso diferente que a gente tá falando sobre, né? Mais ilustração, né? Uhum. Ele fez aquele livro angelário e tal, que é um livro com os anjos, assim, bem massa os conceitos que ele desenvolve. Ah, que você vai mostrar. É, eu mostrei pra você. Uhum. E eu fiz, assim, um mês, assim, eu falei com ele só porque era caro. Uhum. É... Dólar, né? É dólar. E, assim, uma coisa que eu percebi é que ele usava muita referência. Tipo, ele vai fazer a mão, ele tira a foto da mão e ele usa referência, assim, sabe? Uhum. Ele vai fazer, não sei o que, o cenário, ele pega imagens que são muito próximas do que ele quer, assim. Uhum. E, cara, isso não diminui o trabalho dele de nenhuma forma. Tipo, o trabalho dele é muito foda e ele cria aquilo, ele cria esse processo. Ele falou pra mim, ele fica, às vezes, metade de um dia pegando referência do que ele quer, assim. Mas, cara, o resultado das ilustrações dele são absurdas e são muito fodas. Então, ele consegue, com a referência, da mesma maneira que muita gente com fotobashing, né? Ele gosta de pintar tudo, ele não faz fotobashing. mas ele pega a referência e tenta reproduzir aquilo com o estilo dele, com a pintura, assim. É quase que uma colagem, é quase que um fotobashing também, né? Sim, sim. Ele, como artista, ele funciona como um filtro. É a percepção dele daquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um processo que é super válido e não tem porque você ser contra fotobashing, ou contra referência, sabe? Sim. Eu não sou contra nada disso, assim. Mas eu tenho que confessar que eu não me divirto tanto fazendo isso. E daí, por isso que eu acho que eu caminhei pra um negócio mais utilizado, assim, que eu não posso usar foto, certo? Eu tenho que desenhar a mesma coisa. Eu acho mais legal, sabe? Sim, e pior que eu me bato, porque o meu, eu quero muito chegar numa parada fotorrealista, eu quero muito fazer um trabalho, tipo, Craig Mullins seria a minha meta, assim, se eu conseguisse chegar numa coisa parecida com ele. E, assim, eu tenho muita resistência, porque eu nunca estudei usando fotografia, fotobashing, assim, mas é uma coisa que é necessária, sabe? Tipo, no trabalho, a densidade de informação que ele passa, ela não vale a pena. Você até consegue, mas não vale a pena. Exatamente, não vale a pena. É com texturas, né? Eu tenho, eu me recordo de ver trabalhos do Craig Mullins, assim, a iluminação fantástica. Nossa. Sim. Foi escolha de composição que ele fez, né? Sim. Mas aí, por exemplo, a textura do chão. Cara, dá pra ver que era, era uma foto, assim, uma colagem, o que eu me lembro, assim. Sempre pintou a mão aquilo dele, ele foi, cateou, perdeu tempo, sabe? Ele coloca a foto do chão, adiciona alguma coisa ou outra, dá uma pincelada pra integrar no que ele tava fazendo. Isso não é uma coisa que você pode fazer, qualquer um pode fazer. Sim. Você precisa ter muita noção de pintura e muita noção de desenho pra fazer isso, sabe? Sim. Tanto que o photobashing de um artista experiente com o photobashing de alguém que tá fazendo agora, tu... Nossa. É nítido, assim. É nítido. A gente vê muito photobashing de tosco. A gente tá louco. Passo mal. Coitado, o pessoal tá aprendendo. Mas tudo bem que eu fiz muito desenho, muito. É, exatamente. Dá pra perceber. Só dá pra perceber. É, só dá pra perceber. Sobre essa questão do uso de fotografia, quem tiver interesse é só dar uma chegada no nosso canal do YouTube. Ricardo Ramond tem um vídeo falando especificamente sobre referências e sobre artistas que usam isso em ilustrações. Tu vai pôr o link ali embaixo? Vou colocar o link aqui embaixo, quem quiser dar uma conferida. Seguindo a linha aí do Craig Mullins usando o photobashing, a gente pode ir voltando no tempo e vendo que tipo, o uso de referências é muito mais comum do que a gente pensa assim, sabe? Não é uma coisa de agora. A gente tem o Alex Roth, que é um desenhista de quadrinhos, que o trabalho dele é muito foda. Se você pega uns making of de umas ilustras dele, total, ele pega o modelo, ele faz a iluminação que ele quer, ele até veste o cara com a roupa do super-homem lá, sei lá, a partir da fotografia que ele produz a ilustração. Eu lembrei do James Gurney também. Sim. O James Gurney, o James Gurney também é um cara que, aquela dinotopia que ele fez, que era aquele livro com umas ilustrações muito fodas assim, de dinossauro. Que virou um filme muito ruim. Que virou um filme muito ruim. Mas assim, mas o livro dele era muito foda. O que ele fazia? Ele fazia um modelinho em massinha, colocava no sol do jeito que ele queria e daí ele pegava aquela referência e ele pintava tipo, ele não tirava foto daquilo, ele ficava pintando tipo, porque ele tinha muito essa coisa de plein air assim, de pintar. É, claro. E ele pintava com o clima, ele colocava no lugar certo, pintava com o clima, sabe? Ele vem muito do tradicional. Uhum. E, cara, era muito. As ilustrações que ele fez pro Dinotopia, depois pra gente colocar também o link ali sobre desse projeto dele, é muito foda, sabe? Sim. Aí, voltando um pouco mais, tem o Norman Rockwell. Se você não lembrar de nome, se você ver qualquer imagem dele, você vai saber quem é. Cara, ele montava, se você pegar uma pintura e uma foto do que ele usou de base, é quase exatamente a mesma coisa. Ele realmente fazia toda a produção da foto, ele arranjava as pessoas, ele fazia diferente do Alex Ross, que ele, por exemplo, botava o cara no fundo preto. O cara não, se ele queria uma barbearia, ele ia na barbearia. Se ele queria uma lanchonete, ele ia na lanchonete. Ele colocava os cara na pose que ele queria, com a roupa do coisa e tirava foto. E daí ele fazia pintura. Uhum. Então, tem isso também. Sim, sim. É, aquela coisa do tratamento do artista, né? Tipo, e até eu acho que, acredito, por limitações técnicas da época, né? Uhum. Talvez uma foto não seria que funcionaria melhor pro trabalho dele, né? Fazer capas e tudo mais, né? De revista. Uhum. E ilustrações comerciais, né? E também não desmerece, né? Tipo, se ele fez todo o set da foto, ele pensou em composição. Sim. Se ele fosse por isso, foto não seria arte também. Exato. É verdade. Então, no fim, é. Só pra deixar claro aí. Acho que os casos mais extremos que a gente pode até falar sobre a tradução do artista, assim, é, cara, pega impressionismo, por exemplo. Uhum. O cara pega, vai num lugar, vai no campo lá, num negócio, e ele reproduz aquilo que ele tá vendo. Uhum. Só que, cara, ele dá uma leitura muito, ele pode exagerar as cores, sabe? Ele pode exagerar as formas, ele pode, a iluminação, ele dá uma outra visão praquilo. E, cara, é a leitura dele, sabe? É a leitura do cara ainda, sabe? Então, acho que, no nosso meio, de várias maneiras, e aquilo que eu falei no começo, não tem como você pintar sem referência. Não tem como. Se eu tiver criando alguma coisa, teoricamente, do zero ali, eu não vi nenhuma imagem do Google, eu não vi nenhuma imagem de lugar nenhum, eu vou tá criando com referência. Porque é coisa que eu já observei por muito tempo, é coisa que eu já vi muito, se eu não tiver referência, eu simplesmente não vou conseguir fazer. E até comentando que você falou de pintura, comentando sobre mestres de pintura, que fazia tudo do zero e é isso aí, é assim que tem que ser. Tudo do zero depois de 30 anos pintando. Aí você tem o Wermer, que é um pintor do século 17, se você ver uma pintura dele, tipo, a qualidade é quase fotográfica, assim. E só que ele tinha um esquema que ele fazia com espelhos, assim, que ele conseguia uma projeção pra pintar a hora em cima, sabe? Então... Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Eu só uso espelho pra me pentear. Mentira, nem me pentei. Parabéns. Eu acho que com o que a gente tem, a gente já pode encerrar esse episódio. Falamos várias coisas pertinentes. Se restou alguma dúvida, galera, pode mandar mensagem pra gente, que alguma questão especial a gente responde. Poderiam até gravar mais, se vocês quiserem. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer crítica, sugestão, também manda mensagem, comenta aí. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Sigam o nosso canal do YouTube, acompanhem o nosso blog, nosso Twitter. E a gente se vê semana que vem. Valeu, falou. Valeu, até mais. Valeu, obrigado. Tô feito hoje. Feito. Tchau, tchau.